Olá, no STJ Entrevista de hoje você vai rever os principais trechos da primeira temporada do programa. Os ministros Luiz Felipe Salomão, Humberto Martins e Rogério Schetti entrevistaram especialistas sobre temas relacionados ao direito. No primeiro bloco, o ministro Luiz Felipe Salomão conversa com o presidente do IBDFAN, Rodrigo Cunha, sobre pagamento de pensões e uniões simultâneas. Acompanhe. Vamos começar falando da guarda compartilhada. Agora houve uma mudança no sistema legislativo sobre guarda compartilhada e em que medida isso afeta as pensões. Primeiro, uma explicação sobre o que é a guarda compartilhada e em que reflexo isso vai ter sobre a pensão alimentícia. Na verdade, a guarda compartilhada já era prevista em lei, apenas tinha uma palavra que dizia sempre que possível. E essa nova lei, ela agora torna obrigatória a guarda compartilhada. O que é muito interessante porque ela quebra essa obrigatoriedade, já tem decisão do STJ dizendo a obrigatoriedade da guarda. O que é interessante é que ela quebra a estrutura de poder dessa relação da disputa entre os pais sobre os filhos. Isso é muito, acho que é um avanço. E em relação à pensão, ela não interfere em nada, a não ser quando as pessoas vão dividir a casa igualmente, o que é raro. Mas, teoricamente, a guarda compartilhada não interfere ou não necessariamente interfere no raciocínio da pensão alimentícia. Ou seja, a pensão alimentícia continua sendo a discussão do binômio necessidade. Ou seja, qual a necessidade de quem vai receber e a possibilidade de quem vai pagar. E paga-se na proporção dos seus ganhos. A regra continua a mesma. Muitas pessoas têm usado esse discurso para falar que não querem a guarda compartilhada ou usando a guarda compartilhada para mudar o raciocínio da pensão. Mas uma coisa realmente não interfere na outra. E não diminui custos ficando um pouco numa casa ou na outra casa? Isso é guarda compartilhada? O que realmente é a guarda compartilhada? Pois é, as pessoas costumam confundir guarda compartilhada com guarda alternada. Que é um outro sistema que é dividir, alternar períodos. Por exemplo, uma semana na casa de um, outra semana na casa de outro, metade da semana, um dia na casa de um, outro dia na casa de outro. Isso é guarda alternada. Na guarda compartilhada, que pode ser uma residência ou duas residências, que é diferente. A guarda compartilhada é compartilhar o cotidiano dos filhos. E, às vezes, pode ter, se a criança tiver duas casas, obviamente que terão despesas de duas casas. Mas quem pode mais, paga mais. Nesse sentido, pode até interferir um pouco, mas não necessariamente interfere no raciocínio da pensão alimentícia, que é aritmético. E é só filho menor que recebe pensão ou pode cobrar do pai, da mãe, do genitor? Como é que é isso? A pensão, na maioria dos casos, é para os filhos menores, mas não necessariamente. O parentesco é uma das fontes da obrigação alimentar. Quando o filho se torna maior, a pensão não acaba, mas aí nós temos uma distinção técnica que é importante fazer, que é, até os 18 anos, os pais têm o dever de sustento. E, nesse dever de sustento, não há necessidade de provar a necessidade. E quando, depois dos 18 anos, ainda há necessidade, mas aí é necessário provar essa necessidade. Mas a fonte da obrigação alimentar pode ser de pai para filho, filho para pai. O avô também? O avô pode pagar a pensão? Sim. O primeiro, é muito comum que os avós sejam chamados ao processo, porque os avós são co-obrigados, co-responsáveis. Assim como, e se o pai não pode, pode ser pedido para os avós, se os avós não podem, até mesmo para os tios. Então, essa ordem, ou seja, a obrigação alimentar, a fonte da obrigação alimentar é todo o parentesco. Nós temos aqui o que se chama de adoção à brasileira, que, às vezes, deturpa um pouco até o encaminhamento do que os pais que adotam podem ter boas intenções. Mas, enfim, podia falar um pouquinho sobre isso? Adoção à brasileira é uma expressão do direito brasileiro, que significa alguém que registrou o filho como se fosse seu, sem selo, e foi criando durante muito tempo. O caso mais comum é aquele caso trágico do Pedrinho, aquela criança de Goiás, que depois de 15 anos, mas é porque ele foi roubado da maternidade, mas foi uma adoção à brasileira, quer dizer, uma adoção, mas é muito mais comum do que você imagina. Muitas pessoas, até pela dificuldade do processo de adoção, acabam transgredindo a lei, isso é ilegal, óbvio, mas alguém que foi lá fez o registro, mentiu que era o pai. Depois de 20 anos, ele vai ser desconstituído? Claro que não. Mas a adoção brasileira, portanto, é essa expressão do direito brasileiro, em que alguém registra o filho como se fosse seu, ou seja, ele intercepta, ele não passa pelo processo judicial comum de adoção. Por uma fila também. Por uma fila. Que é a do cadastro para a adoção. Vamos voltar a falar um pouquinho só de pensão, para depois a gente tocar no assunto das variações de família, dessa multiplicidade que tem as famílias hoje a partir da Constituição de 88 e desse mundo moderno que nós estamos vivendo. Na questão da pensão, tem aqueles alimentos que se chamam alimentos compensatórios. Como é que isso vem sendo tratado pela doutrina e na jurisprudência? Isso já existia no direito espanhol, no direito estrangeiro, argentino, e foi incorporado pela doutrina, pelo primeiro doutrinador que falou disso foi o Rolfo Mandaleno, gaúcho, e depois a jurisprudência começou a absorver isso, e isso tem se propagado, tem se tornado comum, que é uma forma diferente de se fixar uma pensão alimentícia, que é para compensar o padrão social que se vivia antes. Por exemplo, uma mulher que viveu durante 30 anos com uma pessoa, seja união estável, seja casamento, e o marido, após o divórcio, a dissolução da união estável, o companheiro ou o marido detém todo o domínio do patrimônio e nesse domínio ela fica sem nada. E ela, às vezes, até tem um trabalho e ganha para a sua sobrevivência, mas ela perde drasticamente esse padrão de vida. Então, a pensão alimentícia, que é diferente, que é apenas para necessidade, a pensão compensatória, para compensar esse padrão de vida. E aí, nesse sentido, é que vem a doutrina reforçando a jurisprudência, ou seja, é uma pensão para ir além das necessidades, para cobrir esse padrão social. E é interessante perceber que a jurisprudência, a construção da jurisprudência, sobretudo nessa matéria da família e do reconhecimento dos direitos, primeiro da mulher, depois das uniões simultâneas, agora também das uniões homoafetivas, ela é uma construção da força da jurisprudência. Pois é, ainda bem que tem a jurisprudência, porque o poder legislativo, ele não tem conseguido acompanhar esta evolução da vida. A vida como ela é, não está sendo reproduzida pelo legislador. E ainda bem que vem a jurisprudência e vai construindo e dando amparo, e parando de condenar a invisibilidade, essas famílias que existem. Acho que nas decisões, no caso concreto, vê-se aquilo ali e é possível fazer justiça. Então, ainda bem que os tribunais têm se posicionado mais humanamente, é uma questão de humanidade reconhecer ou considerar que todas essas famílias, elas devem ter um amparo jurídico. Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Entrevista está de volta e você vai rever agora trechos da entrevista feita pelo ministro Humberto Martins ao doutor e mestre em Sociologia e Direito, Alexandre Veronese. Eles bateram um papo sobre improbidade administrativa. Veja. O que significa improbidade administrativa a partir do advento da lei 8.492, barra 92, que é uma lei muito recente, que na verdade veio adotar procedimentos que estavam inseridos na Constituição de 88. A lei de improbidade, no seu sentir, tem sido, pelo Superior Tribunal de Justiça, dado uma resposta à sociedade? A lei geral de improbidade administrativa, ela certamente adveio como uma decorrência da Constituição de 88 e dos anseios da população para que houvesse não só um combate aos desvios ou à corrupção propriamente, mas também a ineficiência, a má gestão, a ineficiência administrativa, que depois de 1988, com a dinâmica da transparência, isso cada vez mais se torna inaceitável. O Superior Tribunal de Justiça tem um papel muito relevante em relação à lei geral de improbidade administrativa porque o STJ é o órgão jurisdicional do nosso sistema que interpreta e harmoniza a legislação federal no país. Então, se a lei de improbidade administrativa vai ser aplicada em um determinado estado ou em outro, em São Paulo, no Rio, no Piauí, no Amazonas, no Acre, ela tem que ser aplicada de uma forma unânime, uma forma equânime. Na verdade, o Superior tem uniformizado e também firmado a sua jurisprudência, até em obediência ao princípio da celeridade em atendimento às metas do Conselho Nacional de Justiça. Isso é verdade, não é, professor? Certamente, e o CNJ desempenha, desde a sua criação, um papel muito relevante no sentido de informar os tribunais, não só o Superior Tribunal de Justiça, mas os tribunais também de segunda instância, federais e de justiça, acerca do tempo processual, do andamento dos processos, quais processos estarem atrasados. Isso tem sido muito relevante no combate à prescrição e, consequentemente, na sensação de justiça, porque a população quer ver os processos e quer ver, na verdade, a prestação jurisdicional dada. As penalidades hoje, pela lei de improbidade administrativa, têm em alguns pontos sendo consideradas penalidades muito rigorosas para os administradores. O que o senhor acha com relação a essas punições? Na verdade, o grande problema da aplicação das penalidades, não só na lei de improbidade administrativa, mas em relação a todas as penalidades ou infrações administrativas, é um problema de dosimetria. E é por isso que o Superior Tribunal de Justiça tem se deparado, às vezes, com situações muito complicadas, muito difíceis, nas quais, em princípio, o STJ não revolve fatos por conta da súmula 7. Mas você tem, às vezes, situações onde não há uma avaliação ideal da situação, enfim, aí os processos têm que retornar para serem rejulgados pelas instâncias de origem. O papel do STJ é, apesar de todos esses constrangimentos dos recursos especiais, do problema da jurisprudência, de tentar fazer com que as penalidades sejam aplicadas de uma forma razoavelmente equânime pelo território nacional. Esse é o grande drama. Na verdade, os advogados têm reclamado, é sobre o argumento de que, muitas vezes, não ocorre, em alguns casos, dano ao erário, mas ocorre violação aos princípios da Constituição, o princípio da moralidade, e, na verdade, essa punição é mais um fim terapêutico ou vem cumprir o artigo 11 da lei de improbidade? Pois é, o grande problema, às vezes, a gente vê em algumas situações, é que o administrador, às vezes, comete algum, a gente poderia até dizer, assim, algum erro, mas que realmente não resulta em dano, em algum problema dessa forma, e fica, às vezes, uma sensação de, peraí, você está sendo punido, mas por uma formalidade, por uma questão de formalidade. É muito difícil a apuração nesses casos mais relacionados ao artigo 11, especialmente se você não tem, porque você não tem lesão. Por exemplo, a contratação sem a devida licitação, o serviço foi realizado, mas está ferindo a própria Constituição Federal, o artigo 37, a lei de licitação, e pode o administrador ser incluído como ímprovo em razão de sua ação não atender os requisitos da Constituição e da própria lei de licitação. Isso tem provocado um número excessivo de prefeitos e administradores punidos pelo desrespeito aos próprios princípios da lei de licitação e da Constituição. Isso tem ocorrido muito nos tribunais, não é? É, e, na verdade, fica uma, nesse sentido, até uma ressalva realmente terapêutica, pedagógica, como o ministro indicou, de que as administrações municipais, elas têm que investir realmente em treinamento, ou seja, para que sejam atendidas essas formalidades e esses rigores, e possibilitar que haja um controle posterior, cerca dos procedimentos, que não haja contratação sem a devida licitação ou a dispensa, necessidade devidamente formalizadas também, ou seja, que os contratos públicos, eles sejam feitos de forma escorreita. É, inclusive, a contratação temporária de servidores públicos, desrespeitando a ordem dos concursos públicos, é também visto como um ato de improbidade? É, e seria um grande, e seria e é um grande problema, não é? Especialmente, o grande problema é que determinados municípios, por exemplo, contratam temporários, desrespeitando a existência de, aprovados em cadastro de reserva, sem que haja previsão de legislação local que se amolde aquele caso específico. É razoável que a administração municipal, por exemplo, assolada em casos realmente de calamidade, em situações extraordinárias, que ela possa contratar. Mas tudo precisa, tudo isso precisa ser previsto em lei, haver legislação municipal. Na verdade, é uma exceção, não a regra. A regra é obedecer à licitação, a regra é chamar aqueles que foram aprovados em concurso público, a regra é atender os princípios da legalidade, da impessoalidade, e, sobretudo, da meritocracia, não é? Aqueles que fugiram desses parâmetros estarão incorrendo em ações consideradas ilícitas, e isso responderão pelos seus atos, pelos desvios de conduta. Então, a lei de improbidade veio em boa hora ou, na verdade, veio como um poder no sentido de coibir os abusos? É, e o artigo 11 e o conceito de dolo genérico, ele é muito importante exatamente para garantir a efetividade dessa disposição, ou seja, permitir que determinadas penalidades fossem aplicadas em relação a esses casos. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com os melhores momentos da primeira temporada do programa STJ Entrevista. No último bloco, o ministro Rogério Schetti entrevista o ministro aposentado do STF, Sepúlveda Pertence. Eles falam sobre carreiras jurídicas. Como o senhor viu o Supremo nesse período todo, um período inicial em que a Suprema Corte vivia um período de regime de exceção, posteriormente o senhor ingressou ali no Supremo já, coincidindo com a redemocratização do Brasil, e durante esses quase 20 anos de magistratura superior, já num terceiro período, digamos assim. Como o senhor veria as diferenças entre um e outro período? Bem, é claro que é quase toda uma vida em que, para dizer a verdade, mais diariamente, eu vivia o Supremo Tribunal. Primeiro, logo que chegado em Brasília, bacharel recém-formado, com a audácia de começar a frequentar, como advogado, a tribuna do Supremo. Depois, a oportunidade já de servir ao Supremo, de viver o Supremo de dentro, numa fase extremamente difícil. Com cassação de ministros. O que foi que termina com a cassação dos ministros. e, posteriormente, também eu, cassado no Ministério Público do Distrito Federal, vivendo durante uma década e meia a advocacia, tendo o Supremo como centro de minhas atividades. É claro que estas fases seria necessário uma longa conversa para acentuar o que em cada uma delas ocorreu. O tribunal, nos dois, três primeiros anos, vivendo a sua normalidade, a partir de 1964, convivendo com a nova realidade política de um regime autoritário, mas ainda formalmente respeitoso ao tribunal, vem em 1965, já uma interferência do governo militar no Supremo, com a criação de cinco vagas, em 1969, logo após o ato institucional número 5. O grande trauma da cassação de três dos mais ilustres juízes daquela época, Vitor Nunes Leal, Herbis Lima e Evandro Lins Silva. Evandro Lins, com quem eu servira como secretário jurídico, tão logo criado o cargo. Na época, secretário jurídico seria o nosso assessor de hoje. Nosso assessor. E eram praticamente um ou dois por ministro. Era um por ministro. Um por ministro. E limitada a investidura a dois anos. Ah, certo. Não servia os dois anos com o ministro Evandro Lins, quase até a data de sua aposentadoria. não poderia prever àquela altura. Vinte anos depois? Vinte anos depois. Detonaria como ministro. De um verdadeiro banimento, voltarei a frequentar quatro anos e meio o Supremo como procurador-geral da República. E logo em seguida, 19 anos de judicatura no tribunal. Uma questão que também me parece muito importante de colher a sua opinião, o ministro Pertence, diz respeito ao próprio funcionamento do sistema jurídico brasileiro. Como conciliar, o ministro Pertence, essa necessidade de conferir unidade, uniformidade ao sistema para que ele possa, inclusive, melhor funcionar? E como permitir ao magistrado e aos tribunais também inovarem, não serem atrelados ou encastelados numa jurisprudência que se sedimentou, sobretudo por meio de súmulas, e que representa uma segurança jurídica necessária, com uma previsibilidade, mas, por outro lado, que ingessa um pouco a jurisprudência? Como fazer essa conciliação? Evidente que o caminho fundamental encontrado, pelo menos em relação ao Supremo Tribunal, foi o caráter vingulante dado às suas súmulas aprovadas com um ritual mais estrito. é um mecanismo evidentemente poderoso e que, dada a possibilidade da revisão das súmulas, tende a não constranger demasiadamente a liberdade de interpretação dos demais tribunais. o que é preciso é chegar ao manuseio quer da súmula, quer da repercussão geral, sem os defeitos que ainda o seu manejo nesses poucos anos de vigência tem ocasionado. O senhor concordaria com a crítica de que o juiz de primeiro grau tem sido pouco valorizado na medida em que enfim, tudo se resolve em última análise com a possibilidade de revisão dessas decisões por tribunais estaduais e também nos tribunais superiores? Bem, confia-se confia-se no juiz natural ou acaba-se despindo daquele contato próximo da parte das provas em prol de uma alegada maior experiência, maior tirocínio das jurisdições Não, eu não voto realmente em termos de conceber os tribunais de cúpula como dotados de maior saber ou de maior experiência. Eu creio apenas que em uma federação centralizada como a nossa há de haver necessariamente tribunais destinados a manter a preservar as bases de um sistema que é nacional em matéria de direito. Restará sempre evidentemente às instâncias ordinárias a função relevantíssima do exame da prova e da adequação da sua jurisprudência à jurisprudência dominante e vingulante das cortes superiores. Uma palavra agora sobre o Ministério Público, já que nosso tema hoje é carreiras jurídicas. Faltou falar sobre o Ministério Público, instituição a qual o senhor serviu como promotor de justiça e depois já no ápice da carreira como Procurador-Geral da República. A configuração de 88, que aliás o senhor ajudou a construir, sem dúvida alguma, inaugurou uma nova instituição. O senhor acredita que o Ministério Público já está plenamente amadurecido, há o que avançar, enfim, como o senhor vê o futuro dessa instituição? Tenho dito quanto a certos abusos do Ministério Público que todo poder novo tende a abusar um pouco. Eu creio que o amadurecimento é a única fórmula de conter esses abusos. Agora, tendo tido oportunidade magnífica, talvez, ou seguramente uma das fases mais estimulantes da minha vida de profissional do direito, que foi o exercício da Procuradoria-Geral, exatamente no momento de desenhar particularmente no Ministério Público Federal, um verdadeiro Ministério Público. Eu reconheço abusos, mas creio que o saldo é altamente positivo. Você acompanhou um pouquinho do que foi a primeira temporada do programa STJ Entrevista. A íntegra com todos os programas você encontra na nossa página do YouTube. E na próxima semana eu volto com o STJ Notícias que está de cara nova inteiramente feito para você. Eu te espero. Até lá. Tchau.